salve salve galerinha beleza tá frio né menos 7 graus tô aqui pertinho de casa aqui ó vou mostrar pra vocês um rio que congelou hein muito legal passar aqui ó olha como é que já começou a descongelar mas aqui em cima tá congeladinho virou pedra deixa eu ver se consigo descer lá se não cair aqui tá bom viu nossa fazia hora que eu queria descer aqui pra filmar pra vocês mas sempre passo correndo aqui e não consigo olha aí ó nossa cara quase caiu não para vou pisar ali não tá liso nossa tá muito liso eu não tô com tênis de que gruda vou mostrar pra vocês a água correndo por baixo do gelo caramba nossa tá muito liso olha lá ver se vocês conseguem ver ó tá vendo a água tá correndo por baixo de gelo congelou tudo desde lá de cima dá de ouvir o barulho dela por baixo nossa não dá de andar em cima gente é muito 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 gelado é isso deixa eu tentar ver se eu consigo passar aqui pelo lado aí e 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 aí o caramba hein o opa o o o rapaz é calma quebrar aqui comigo em cima e aí o cara com muito frio menos em sete graus o cachoeira ali ó e aí 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 gente nossa isso sim é frio viu agora cai agora cai e aí e aí oi não consegui subir o barranco ali e aí e tem que me largar com tudo aqui a glória e quando leva gente não é tão frio E aí eu vou acabar caindo aqui por isso que vai cair E aí 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 ela passei do burba quase que eu caí viu Só pra filmar pra vocês ó E aí E aí e ó olha só aí E aí e giros ali tá correndo vilPoint Rio sair daqui gente E aí e ela congelou tudinho legal né e aí E aí E aí e eu me perco aqui daqui, que eu deixei o chugabum ali num lugar não muito, muito legal nossa, olha vamos ver aqui congelando aí faz frio, viu? vamos ver olha onde é que nós estamos aqui ó, perto de casa o nome desse lugarzinho aqui isso aí, ó trilha pra bicicleta olha o chugabum ali bom, esse carro, tô gostando dele já perdi uma calota vou comprar uma nova valeu galera, até mais olha só os casarão antigo aqui em cima muito gelado, viu? o filho tá cortando valeu galera, dá o joinha no vídeo, hein? compartilha, se inscreva no canal pra você ver as coisas que eu vou aprontar esse ano aí e aí